A gente falava sobre essa formação final do São Paulo, com treles, uma série de jogadores jovens, uma desorganização total, gente sendo adaptada a funções e o time sucumbindo, oferecendo espaços à LDU, que se mantém o ritmo intenso, concentrado, as suas principais peças tinham a chance de fazer uma agulhada ainda mais histórica para cima de São Paulo. Acho que o problema de São Paulo não é nem finalizar uma partida decisiva como essa com tantos meninos, é começar com gente experiente que não resolve mais. É o caso do Tietê, do Hernanes, Vitor Bueno, que não é nenhum veterano, mas tem uma rodagem e tem uma baixa produtividade, pelo menos as rodadas recentes de Campeonato Brasileiro indicam isso. O São Paulo chegou a essa condição sabedor de que as dificuldades seriam grandes e elas são enormes para a sequência da Libertadores da América. Como a Aline disse, a ideia é que a LDU vença e dispare. Bom, o São Paulo precisa ganhar do River Plate na semana que vem para se manter vivo na Argentina. É algo dificílimo, né? O São Paulo não conseguiu ver a cor da bola jogando no Morumbi contra um adversário que não pisava um campo profissional para uma partida oficial há quase seis meses. Se o São Paulo empatar com o River, na última rodada vai precisar, além de vencer o Binacional, evidentemente, você não pode imaginar outro resultado, tem que torcer para o River perder para a LDU e ainda tirar uma desvantagem de menos 11 de saldo. Não está fácil, não. Aline. Oi. É que temos a tradução, né? O Trelles está falando, né? É, temos o Trelles falando, mas tem uma tradução. Então, sinceramente, Camarão, pode seguir com o seu raciocínio, porque se fosse a voz do Trelles, acho que valeria a pena ouvir. Mas em espanhol... É. Trelles que fez um belo gol, né? O gol de São Paulo do desconto final, né? No 4x2. Desculpa, só o detalhe. Ali é que o cidadão que está fazendo a tradução, parece que ele até interpreta, como se estivesse cansado, mas enfim. Mas ele está falando em espanhol? O Trelles? Não, o tradutor. Também. Mas o Trelles fala em espanhol. Então, provavelmente, era a voz dele. Então, ele traduzindo o espanhol do espanhol? Isso. É, não sei. Então, é isso aí. Vamos embora. Ele está traduzindo do espanhol para o portunhol. Aí, pronto, né? Vamos lá. Pode ser isso. Bom, a situação de São Paulo, destrinchada. É dificílima. Claro que os problemas, eles não têm responsabilidade individualizada. É um conglomerado de coisas. Mas o fato é que o São Paulo, coletivamente, não evolui. Jogo após jogo, apresenta pouquíssimas alternativas. É um time desgastado de ideias. Mas produz um número, quando não baixo de finalizações, são muitas finalizações sem direção ao alvo. E isso, evidentemente, prejudica a dinâmica de qualquer equipe, né? Que sonha com voos maiores. O São Paulo fecha este jogo diante da equipe da LDU. Vamos dar os dados corretos. Segundo Sofá Score, com 15 finalizações. 4 em direção ao gol. Contra 16 da LDU, 7 certeiras em direção à meta. 4 delas gerando gol. É um time que, repito, se tivesse mantido o ritmo, teria produzido um placar ainda mais elástico. LDU que chega a uma marca de 7 jogos sem derrotas. Em se considerando também a Liga Nacional. É um time forte no seu domínio, né? Que agora fez com que o São Paulo atingisse, perdão, em 20 jogos só uma vitória como visitante na Libertadores da América. Ou seja, o cenário estava mapeado. No início da nossa transmissão, o Marcelo me pergunta, quem é o favorito? E eu vi a LDU como favorita por todas essas razões. Por ser forte em casa e o São Paulo ser frágil, longe do Murumbi. O problema é que o São Paulo, até jogando em São Paulo, também tem demonstrado as suas fraquezas.